Oi, eu sou Ana Maria Mello, sou paciente de câncer de mama. Descobri em 2015, através de um autoexame, um caroço na mama esquerda. E a partir desse momento, eu enfrentei todo o tratamento com cirurgia, quimioterapias, fiquei carequinha, perdi todos os cabelos, mas enfrentei tudo isso de cabeça erguida, usei alguns recursos para passar bem esse tratamento, que não é fácil, mas é muito importante que a gente faça alguma coisa por nós mesmos. Então, eu descobri essa minha força interna e resolvi utilizar isso em pró do tratamento. Pensei em como eu podia ajudar, me tornei voluntária, eu fiz um curso da Unacan, aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa, e a partir de então, me tornei ativista do câncer de mama. O melhor caminho que eu encontrei para superar a doença, o câncer, foi criar novos projetos de vida. Eu escrevi um livro, eu me tornei voluntária e criei também um programa de recebimento e distribuição de doações, que você pode encontrar todas as informações no meu site, que é www.ammelo.com.br. Para falar um pouquinho do projeto do livro, Cabelos Vão, Cabelos Vem, o que é que a mamãe tem? Foi um livro que eu escrevi quando eu estava em quimioterapia. Eu tive essa ideia porque a minha filhada, ao me visitar, me viu careca e se assustou muito. Então, eu achei que eu poderia dar a minha contribuição, escrevendo uma história que contasse o dia a dia da família com câncer. E para saber o que se passa neste livro, a Clara, minha personagem de cinco anos, conta a história dela. E essa história a família vem para ajudar e apoiar as famílias que estão passando por essa causa. É um projeto social e eu faço totalmente voluntário. E por fim, eu gostaria de agradecer a Biometrix pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história e que ela seja uma fonte inspiradora para muitas mulheres que estão passando por esse momento difícil. E então, eu gostaria de agradecer ai a sua família e a sua família.